A gente veio aqui apresentar um projeto que é um programa de capacitação que seria voltado para os editores, os revisores, aqui eu estou me referindo aos referis, a dióquia das revistas, e as equipes que muitas revistas já têm trabalhando internamente. Para falar sobre isso, o que inspirou a criação desse projeto? A gente tem que lembrar que, antigamente, do ponto de vista do autor, a vida era assim, fácil. A gente produzia o trabalho científico, datilografava, botava no correio, ele chegava nas revistas e era publicado. Era mais ou menos simplesmente assim. No máximo, de vez em quando, a gente trocava uma cartinha com o editor ou recebia uma solicitação adicional, mas, em geral, era simples. As coisas nos últimos anos vêm mudando, principalmente nos últimos cinco anos, em que houve um aumento exponencial absurdo da quantidade de revistas, da quantidade de artigos submetidos, da quantidade de artigos publicados. Então, esse processo, como vocês podem ver aí, e eu não vou ficar lendo ponto por ponto, mas ele ficou bem mais complicado para o autor. Tem um vai e vem muito grande depois que ele faz a primeira submissão, até ele conseguir lograr a sua publicação. Isso também é verdade para o editor. Aqui vocês vão ter mais familiaridade com a situação. O editor recebe a primeira avaliação, a primeira submissão do artigo, tem que fazer uma avaliação inicial, e aí começa um processo complicado de vai e vem desse artigo, primeiro com relação diretamente com os autores e depois com os referis, com os revisores ad hoc. E, às vezes, acontecem situações como essa. A gente manda um artigo para um grupo de três, quatro referis, e cada um responde de uma maneira completamente diferente, tanto em termos de profundidade da avaliação, quanto em termos até, quando você consegue padronizar um pouquinho essas avaliações, quanto em termos da conclusão que eles chegam. E isso põe o editor em uma situação complicada. O que fazer com isso? A vida do editor hoje está muito mais complicada do que era antigamente. Se a gente for olhar, a gente está fazendo 15 anos de Rede Cielo, se a gente for olhar as revistas que estão indexadas na base, a gente vê uma heterogeneidade muito grande entre elas. E é isso que eu vou mostrar aqui ao longo da apresentação. Espero que vocês possam acompanhar. Em primeiro lugar, a gente tem que falar sobre os sistemas de submissão, que os colegas aqui falaram muito melhor do que eu, não vou me adentrar, mas a gente tem que lembrar que a gente já tem um terço de revistas com sistemas online funcionando, de submissão, mas tem dois terços que estão recebendo essas submissões, no máximo por e-mail, algumas até, é verdade, por correio. Acontece ainda. A gente tem aí, então, dois cenários. Temos as revistas mais profissionalizadas, que já conseguiram sistematizar mais os seus processos internos, e nós temos a revista aqui, que a gente vai dar um apelido de revista A, que utiliza um pouco esses recursos. Essas revistas estão mais centralizadas na figura do editor, como a pessoa que faz tudo. Então, isso também se reflete na qualidade da avaliação por pares que é realizada. A gente está falando de revistas científicas. Para estar na base Cielo, nós temos que ter avaliação por pares. Mas, qual é a qualidade da avaliação por pares que está sendo feita atualmente? Há ainda revistas mais simples que simplesmente pedem para os seus referis me fala sobre os pontos positivos e negativos desse trabalho. E o referi escreve o que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, envia para o editor quando quiser, o que põe os editores em uma situação muito difícil, e complica a vida do editor. Há outras revistas que já estão um pouco mais profissionalizadas. Eu não sei se eu poderia falar com essa palavra o tempo todo, mas é mais ou menos isso. Utilizando sistemas como o ScholarOne, como outros. Por exemplo, a revista que eu edito, que é a São Paulo Medical Journal, tem um sistema que foi customizado para ela. Em breve, nós vamos também adotar o ScholarOne. Em que, por exemplo, só na sessão de métodos do artigo, a gente faz oito perguntas para o referi. Ele tem que responder todas, senão ele não consegue entregar o seu relatório. Isso instrumentaliza melhor o editor a tomar a sua decisão. Acelera os processos. Aqui, a gente tem que lembrar o papel de uma equipe contratada para trabalhar dentro de uma revista. Nós temos revistas ainda, como eu falei antes, as revistas A, mais simples, focadas muito no trabalho do editor como um indivíduo que trabalha sozinho. Ele não tem equipe, ele não tem secretária, ele não tem ninguém para ajudá-lo a falar com os autores e com os referis. Ao passo que, se ele contrata equipes para trabalhar na revisão dos textos, a qualidade desses textos aumenta muito, porque são eliminados problemas que, às vezes, funcionam como sujeiras e poluições na frente dele. O editor que recebe um texto, depois de uma revisão profissional, tem muito mais condição de avaliar cientificamente o que tem ali. Aqui, a gente pode falar também da parte gráfica. Vale a pena contratar uma equipe para trabalhar na parte gráfica? Aqui é um exemplo. Esse ficou pequeno aqui na projeção para vocês, mas esse artigo foi submetido para a nossa revista com um gráfico de linha, com três linhas em verde, azul e vermelho. A nossa revista é publicada em preto e branco. Isso está claro nas nossas normas. Mas o nosso diagramador teve que editar esse gráfico para transformar essa informação de cor em uma informação bolinha, quadradinho e trianglinho para a gente poder compreender. Quer dizer, é um trabalho importante de ser feito e que, se o editor ainda não tem condições de profissionalizar a sua revista, de ter uma equipe interna trabalhando junto, ele não poderia resolver esse problema. Ele teria que devolver o artigo para o autor, que, por sua vez, também não saberia o que fazer, porque ele não é especialista em desenho gráfico, etc. E isso tornaria mais lento o processo da publicação. Então, aqui a gente tem dois cenários diferentes de... Dois não, nós temos muitos, na verdade. A coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Mas, só para caricaturar um pouco a situação. Nós temos revistas com baixa indexação. Elas estão indexadas só no Cielo. Ou estão indexadas no Cielo e em algum outro índice, um pouco menor. Então, elas sofrem menos exigência dessas bases indexadoras para melhorar a sua qualidade. E elas vão levando sua vidinha dessa maneira por muitos anos a fio. Elas sofrem baixa exigência da instituição mantenedora, seja ela uma sociedade, uma associação, uma universidade. Os custos da manutenção dessas revistas estão muito centralizados. E esse cenário como um todo leva a um baixo volume de submissão de artigos. Acabam sendo revistas menores, com periodicidade anual, como acontece aqui, como já foi citado aqui. E o editor fica com pouco subsídio para trabalhar. Ao contrário, as revistas que aos poucos vão adotando um ou outro sistema informatizado e sistematizado de trabalho, conseguem trabalhar um pouco melhor. Elas são indexadas em várias bases. Então, elas sofrem pressão dessas bases para melhorar a sua qualidade. Elas sofrem pressão para melhorar a sua visibilidade. O que eu vou fazer para a minha revista ser mais vista? E ela, por causa disso, porque ela tem que aumentar a sua visibilidade, a sua qualidade, ela tem que correr atrás de financiamento. E, para correr atrás de financiamento, ela tem que melhorar a sua qualidade também. Então, é um ciclo virtuoso. No momento em que você parte para a profissionalização da sua revista, ela só tem a ganhar, porque a roda gira. Como eu falei, a gente está com um universo muito heterogêneo de revistas dentro da base. Revistas grandes, revistas pequenas, revistas antigas, revistas novas, revistas cujos editores estão no cargo há muitos anos, revistas cujos editores acabaram de ser impulsados e não sabem o que fazer, nunca tiveram experiência com isso, ou vêm com experiência de outras revistas tentando adotar nas novas. Revistas muito diferentes com relação às normas de publicação. Exigem coisas diferentes de seus autores. Elas são muito diferentes com relação às suas equipes, ao tamanho das equipes, à característica das equipes, se elas são treinadas, se não são treinadas, se são especializadas ou não. Ou se contratam de fora, serviços terceirizados. Algumas têm uma interferência política maior das suas mantenedoras, das sociedades, das associações, das universidades. Essas entidades mandam um pouco, determinam o que deve ser publicado, como e por quê. Outras não, outras têm uma atuação mais independente, têm uma vida própria um pouco melhor. Então, vai ser um desafio criar um projeto de um programa de capacitação que uniformize um pouco mais todo mundo. Esse programa de capacitação, nós inicialmente imaginamos da seguinte maneira. Ele teria basicamente cinco módulos, ou cinco domínios de conhecimentos que teriam que ser conversados, tratados e transmitidos aos editores, às equipes e aos referis inicialmente. O primeiro deles seria com relação ao método científico propriamente dito. A gente está falando de uma base com revistas, por exemplo, da área de engenharia, mas também da área de linguística, da área de psicologia, mas também da área de agricultura. São áreas muito diferentes. E o que é ciência em cada uma delas? Essa discussão precisa ser feita. O que eu vou considerar como evidência científica para poder publicar na minha revista e manter a minha revista indexada na base Cielo? Esse tipo de discussão precisa ser feita. O que é o escopo da minha revista? Existem certas políticas editoriais sobre as quais é preciso discutir com os editores. Alguns deles nunca pensaram a respeito de optar ou não por revisão aberta, revisão fechada. Eles simplesmente vão mantendo as políticas que já existiam antes, sem questionar se aquela é a melhor no cenário que eles têm. Como é que eu formo o meu conselho editorial? Qual o critério que eu adoto para inserir uma pessoa no meu conselho editorial ou até para retirar essa pessoa que não está trabalhando bem ou não está contribuindo para a revista? Qual é a interferência que a mantenedora tem sobre esses critérios e essas escolhas? São discussões que nós precisamos ter com os editores. Em primeiro lugar, para alertá-los de que isso precisa ser pensado sistematicamente e planejado dentro de suas revistas. As rotinas editoriais, como eu falei, a equipe editorial, qual a função dela? O que cada membro da equipe vai fazer? Quando? Como? De que maneira? Tudo isso precisa ser sistematizado para que o editor realmente tenha uma ajuda. Ainda há editores pouco familiarizados com as métricas de visibilidade. O que é fator de impacto? O que é realmente fator de impacto? Matematicamente, o que isso representa? O que isso traz como verdade para nós? Quais são os outros índices e sistemas de métricas para avaliar o sucesso, a visibilidade da minha revista? A performance dela? Eu dependo só do fator de impacto ou eu tenho outras ferramentas? Autoria. O que um autor precisa ter feito naquele artigo para ser considerado como um autor? Quais são os critérios de autoria que cada área do conhecimento utiliza e adota, pensa objetivamente? Esse curso, esse programa de capacitação, como nós estamos falando, poderia ter esses módulos, isso é uma proposta inicial, e ele poderia ter módulos opcionais. Porque há certos assuntos que não são propriamente essenciais na nossa rotina de editores, mas que são interessantes da mesma maneira. Por exemplo, quando é que um autor, no meio de um texto, tem que citar uma referência bibliográfica para aquilo que ele está falando? Eu devo exigir isso? Quando? Como? De que maneira? Vamos falar da sustentabilidade financeira das revistas. Como é que eu vou captar recursos? Onde? Quanto esses recursos vão durar? Por quanto tempo? Qualidade de imagem. Hoje a gente pede para os autores enviem seus gráficos e suas fotos em 300 dpi. X. O que é 300 dpi? Os autores não sabem o que é isso. A maioria deles não sabe. Como a gente vai explicar isso para os autores? Embora isso não seja um curso para autores inicialmente, mas a gente tem que primeiro capacitar o editor a entender o que é isso. E qual a importância disso? Que estratégias eu posso usar? E aqui o pessoal da rede pode ajudar muitíssimo para aumentar a visibilidade das revistas. E que estratégias eu não devo usar? Nós temos um recente escândalo sobre o stack incitation, e isso precisa ser abordado. Precisa ou deveria, talvez. E, por fim, aquele teminha chato, que é o plágio, que eu acho que vai, sim, atrair a atenção dos editores e da equipe. Uma maneira de fazer isso seria, a proposta de uma maneira de fazer isso seria a seguinte. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de fazer uma pesquisa entre os editores e sentir qual é o cenário atual. Como é que essas revistas estão trabalhando? O que a gente pode perguntar a eles, que não está escrito nas suas normas para autores, nem nos seus procedimentos divulgados? O quanto a sua mantenedora manda na sua revista? Há quanto tempo você está no cargo? O que você faz no dia a dia da revista? No momento em que nós tivermos esse cenário um pouco mais bem desenhado, nós podemos fazer ajustes no programa do curso, implementá-lo primeiro para editores, em seguida para as equipes que trabalham com esses editores, e, por fim, para os referis e, por fim, para o staff. De repente, a gente pode até mudar essa ordem, mas a gente acredita que é importante abordar essas três figuras. Futuramente, nós podemos pensar também em um curso online para autores, mas, inicialmente, a ideia seria atender os editores, em primeiro lugar. Essas são ideias iniciais, são bem-vindas todas as sugestões, todas as críticas a respeito disso. Peço que enviem para mim ou para qualquer pessoa do Cielo. E eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês.